Desculpe minha lombra, todos que a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo linda, eu emprego e te ver Desculpe minha lombra, minha lombra Todos que a insônia, insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Equipe Sensacional, aqui só toca as melhores Agora eu resumo, é muito mais que um